Olá meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela sua audiência, estamos juntos em mais um A Bíblia no meu dia a dia, agradeço muito a você, contribuinte da Canção Nova, cada vez que entra um programa no ar, é a sua contribuição que patrocina, então muito obrigado a você, contribuinte da Canção Nova, já faço um apelo, você que não é contribuinte da Canção Nova, por favor, ajude-nos, precisamos de você, para juntos anunciarmos a Palavra de Deus, aliás, foi da Palavra de Deus que nasceu a Canção Nova, através desse método Jonas Abib de ler a Bíblia, a Bíblia no meu dia a dia, uma canetinha como essa, com a Santa Palavra e um caderninho, nasceu a Canção Nova, vamos juntos fazer o nosso estudo? Mateus 24, 1 a 28. Senhor, a tua palavra é fiel, sabemos que a Bíblia é um dos livros mais comprovados que existem, e agora o Senhor começa o anúncio das dores, do sofrimento que vai vir pela frente, sua perseguição, suas chicotadas, seus sofrimentos, até chegar na cruz, queremos te louvar Senhor, como diz aquela música, que ninguém te ama como eu, tem maior amor que aquele que dá a vida para os seus amigos, muito obrigado Senhor, todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz, por amor de nós, gostamos de entender a tua palavra, fazer um desagravo, e agradecer ao Senhor, todo o sofrimento que o Senhor passou por cada um de nós, nós sabemos que, se nós trazermos para a nossa vida a tua palavra, já vai ser um consolo para o seu coração, ajuda-nos Senhor, manda sobre nós o teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Estamos já chegando no finalzinho de Mateus, e a partir desse capítulo 24 de Mateus, já começa, é o começo das dores, as perseguições, a tribulação, e aí vai apertando até chegar na cruz que são, e na ressurreição do Senhor, né? Vamos lá, Mateus 24, 1 a 28. Jesus, saiu do templo, e foi caminhando, os discípulos se aproximaram, para lhe mostrar as construções do templo, ele então declarou, não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E já nesse versículo 2, a gente vai chamar o nosso querido Padre Carlos, que é a voz da igreja para nós, para ele explicar para nós, a que Jesus se refere ao dizer que tudo será destruído? Olá caríssimo povo de Deus, aqui nós encontramos a seguinte pergunta, né? A quem Jesus se refere, ou a que, melhor dizendo, Jesus se refere ao dizer que tudo será destruído? É válido lembrar que esse capítulo 24, assim como temos no capítulo 18, há poucos dias refletido, o discurso ou o sermão eclesial ou eclesiológico, nós temos aqui, portanto, o discurso ou o sermão escatológico. A palavra escatom, na Bíblia, quer dizer fim. Então temos aqui, diante dos nossos olhos, capítulo 24, o discurso escatológico. A que Jesus se refere quando diz que tudo será destruído? É importante lembrarmos que, aqui, na palavra de Deus, o Evangelho, ele faz uma identificação das ruínas de Jerusalém com o fim do mundo. É impressionante entendermos isso. E falando aqui de fim, de escatom, nós lembramos da parousia. O que era a parousia no mundo greco-romano? Era simplesmente uma visita oficial e solene de um príncipe em qualquer lugar onde ele chegava. Alguém de extrema importância. Foi aí, então, que os cristãos adotaram como termo técnico para mostrar a vinda definitiva do Filho de Deus. Só que parousia não quer dizer somente isso, a vinda última do Filho de Deus, mas uma revelação, uma apresentação, uma manifestação poderosa do Senhor, onde quer que ele chegue. É isso que Jesus quer dizer. Tudo será destruído. Todas as coisas passageiras, para que o reino de Deus se instale, se instaure neste mundo, neste tempo, é preciso que as coisas efêmeras passem também. Muito obrigado, Padre Carlos, pela sua palavra que vem nos orientar. Muito interessante, não é? Jerusalém foi destruída mais de 17 vezes, pelo amor de Deus. E se cumpriu a profecia de Jesus, não ficou pedra sobre pedra. E hoje só um pedacinho do muro do templo, não é? É importante nós entendermos bem a história e vermos que tudo o que o Senhor falou se cumpre. E vamos seguir em frente, no versículo 3. Quando, então, sentou no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram a ele, em particular, e perguntaram, diz-nos, quando será isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Ele tomou uma palavra e disse, cuidado para que ninguém vos engane. Olha aqui, eu vejo uma ordem, qual é a ordem? Está falando para nós, cuidado, tome cuidado para que ninguém engane vocês. Parece um curador ali, um benzedor lá, que vai lá. Quando a pessoa morre, ah, fulano está aparecendo lá, todos aqueles sofrimentos vão lá. Nossa, cuidado, Jesus está ali, está lá, aquela correria para a cura, para, não é? Pois muitos virão, muitos virão, usando o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Ouvis falar de batalhas, notícias de guerras, prestar atenção, não vos assusteis, pois é preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação, reino contra reino, verá fome, terremotos em vários lugares, tudo isso é o começo das dores. Olha aí, já começou? Já começou, hein? Então, vos entregarão a tortura e a morte. Olha aí o povo da Síria, os cristãos, eles chamam os cristãos de os homens da cruz, e matam crianças, mulheres, homens, como mata mosquito, por causa da cruz. Fala, são os homens, vamos matar os homens da cruz. muitos tropeçarão, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. a maldade se espalhará, tanto que o amor de muitos se esfriará. Olha. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que promessa maravilhosa. Quem perseverar até o fim, será salvo. Uma promessa. Não é até quase o fim. Ah, persevera. Muito claro para nós, né? Continua o Evangelho. A boa nova do reino será proclamada em todo mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Então essa nota está fazendo a parte dela, com a sua ajuda, através do sistema Canção Nova de Comunicação, 24 horas evangelizando. Quando o Vires, então, abominação desoladora, que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, o leitor entenda, quem estiver na Judéia, fuja para as montanhas. Quem estiver no terraço, não entre para apanhar coisa alguma em casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas, e das que estiveram amamentando naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, ou em dia de sábado. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o início do mundo, até agora. Nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia. Mas, por causa dos eleitos, serão encurtados? Olha só, uma outra promessa aqui. Os dias difíceis vão ser encurtados, por causa dos eleitos. Que maravilha. Se alguém nos disser, Cristo está aqui, e está ali, não acrediteis. Surgirão falsos cristãos, falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, para enganar, se possível, até os eleitos. Veja-vos prevenir. Se vos disserem, ele está no deserto, não andeis até lá. Ou ele está nos esconderijos, não acrediteis. Aí aqui, vem um princípio eterno, para nós. Como de repente, o relâmpago, sai do oriente, e reluzta o poente, assim será a vinda, do filho do homem. Então, onde estiver o cadáver, ali se juntarão, os abertos. Palavra da salvação. Esse princípio eterno, está falando para nós, que o Senhor não vai aparecer aqui, ali, naquele lugar. Quando ele vier, a sua segunda vinda, que vai ser a primeira para os judeus, todos verão, ao mesmo tempo. Esse vai ser o grande sinal, que esse é o Cristo. Então, fiquemos atentos. Muita gente, liga a volta de Jesus, com calamidade, com catástrofe, com enchente, com peste, com vulcão, com fogo eterno. A vida do Senhor, nós vamos perceber bem, temos que preparar esta vinda, com a nossa vida. Que o Senhor, então, nos dê essa graça. Senhor, te abençoe para viver esta palavra, no nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, Amém. 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 Canção Nova Play.com Assine já!